Fala galera, boa tarde, tudo tranquilo aí? Bom, infelizmente descobrimos que o Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de Janaúba além de estar concedendo alvará vendido, vendido, o Departamento está vendendo alvarás para empresas da cidade, descaradamente, empresas que não se encaixam nos requisitos necessários para estar conseguindo alvará de forma legal. O Canguçu está facilitando a vida deles e agora temos informação que profissionais do Departamento também estão liberando documentos sigilosos de contribuintes, gente. E dessa vez, não é conversinha de gente no parque não, viu? Dessa vez aí é cidadão mesmo de bem aí da cidade que foi vítima através de influência de Rafael, aquele mesmo aí que trabalhou junto com o Yuji aí, que ajudou a fazer muita falcatrua aí nos cofres públicos, tá? Mais tarde eu dou detalhes sobre isso aí, eu vou esperar as coisas se esclarecerem, tá indo tudo para a justiça também, então posteriormente eu vou trazer novidades para você. E tem mais coisa da Franciele para hoje ainda, um abraço!